Sabe, Capitão, eu tenho uma filha que dá gosto ver. Formosura pura, Capitão. É a donzela? Não, Capitão, é casada. Mas muito infeliz no casamento. Ela não se dá bem com o marido, Capitão. Ele é um homem frouxo. Sabe que nem cria deu, Capitão. É, não me faz meu gosto, não. Capitão, Cabrita Cruzada, da briga de bode. Pois ela só fala no senhor, Capitão. É mesmo? Acredite, Capitão. Cabrita Cruzada tem mais porte e vontade também. A Maria é agrado puro, Capitão. O senhor vai gostar dela. A dentadura dela é perfeita. Minha filha! Minha filha! Pode pegar o vinho. Essa é a filha que eu falei, Capitão. Esse vinho foi eu mesma quem fiz, Capitão. Tenho certeza de que vou gostar, Dona Maria. Senhor Zé de Neném, estou levando sua mulher comigo. Mas não peguei ela à força. Foi Maria quem quis. Capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Pode mandar entregar.